O que é que está a correr este torneio? O que é que está a correr este torneio? O que é que está a correr este torneio? O que é que está a correr este torneio? O que é que está a correr este torneio? O que é que está a correr este torneio? O que é que está a correr este torneio?